Oh meus amores, que lindo, em nome de Barca Fube é gravações, que coisa linda, vamos cantar, vamos cantar E hoje é o príncipe do loja Esclarecido e foi se a gente largou, se era onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui, combate com Nutella, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Esperar, porque você não me bloqueou, viu parar de chorar em cima da tela E vou trocando meu celular, no nó que é tijolão, que só manda mensagem, faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por abenço E matar não, que essa internet virou alma na sua mão E matar não, que essa internet virou alma na sua mão Agora eu tô aqui, combate com Nutella, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente Eu vou trocar meu celular, no nó que é tijolão, que só manda mensagem, faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por abenço Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar por abenço Me matar não, que essa internet virou alma na sua mão Me matar não, que essa internet virou alma na sua mão E essa galera já conhece, ó Igor Jean, o príncipe do Arrocha Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez De quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir, cê amou o tanto que cê sabe fazer Se me der, cê amou o tanto que me faz querer Você vem e vai Eu quero ainda mais Eu quero ainda mais Cê fica me ilusido E eu fico no Fico no Barcaído Cê fica me ilusido E eu fico no Fico no Barcaído Barcaído Embraza Produções Alô, empresário Helder Alô, Jorginho Prefeito Marcos Vinícius Vambora, Marque, Fume e Gravações Fico no rosto, senti-se a volta Lida Aqui do lado, ó Se me der, cê amou o tanto que me faz querer Você vem e vai Você vem e vai Eu quero ainda mais Cê fica me ilusido Cê fica me ilusido E eu fico no Fico no Fico no Barcaído Igor Jean O príncipe do Arrocha Alô, minha galera de Mar Grande Região Contrate nosso show 719-8338-0530 Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não servir, cê joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Eu beijo meu antes que você te desistir o abraço do empresário Helder Leal Aleluia Proto José Ebraça Produções E E E E Viva os CDs, é de CDs, já que é paredão, Gonçalo Paredão, RG Paredão, Alcione Paredão. Viva os CDs, já que é paredão, Viva os CDs, já que é paredão, Viva os CDs, já que é paredão, Que coisa linda, mas grande Aperta no verdeiro que se apertar no verde Vai dar esperança pro meu coração Arrecair, tá lindo, tá lindo, tá lindo, canta Não, garante, não Aperta no verdeiro que se apertar no verde Vai dar esperança pro meu coração Arrecair, né indivíduo, tá razão Não vivo em uma grande Agradece o meu apoio aí da segurança da polícia militar A toda a equipe de produção A do empresário Helder Vamos fazer o empregado Seu é Fez estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois de beber eu vou te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar Que se apertar no verdeiro que se apertar no verde Que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração Arrecair, né indivíduo, tá razão Não me aprende, não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recair, né indivíduo, tá razão A recair, né indivíduo, tá razão Não me aprende, não Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração A recair, né indivíduo, tá razão Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança pro meu coração Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma